Nós vamos preparar uma massa de chocolate. Eu vou colocar para vocês aí na tela a lista dos ingredientes que nós vamos precisar para preparar a receita. Com os ingredientes já separados, lembrando que todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente. Pré-aqueça seu forno a 170 graus antes de começar a bater a sua massa. Agora coloque o vinagre dentro do leite. É importante que você use vinagre de maçã porque ele tem um sabor muito mais suave que algum outro tipo de vinagre. Misture e reserve. Agora vamos peneirar os secos. É importante que você peneire os secos para evitar que fiquem bolinhas de farinha crua ou de chocolate no meio da sua massa. Nós vamos colocar para peneirar a farinha de trigo, chocolate, bicarbonato de sódio, fermento químico e o sal. Música 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 Passado esse tempo, você desliga a batedeira e coloque o óleo. Misture mais um pouco para ficar um joelho. Música Agora coloque o leite, coloque os secos, misture ligeiramente e coloque a água fervendo. Misture bem na potência mínima da batedeira para não bater muito a massa e estimular o útero. Música Música Mas é pronta, agora é só colocar na forma. Essa minha forma, ela tem 15 centímetros de diâmetro por 5 de altura. Eu não tenho com espelhante aderente, mas você pode aí na sua casa utilizar manteiga e chocolate em pó. O que eu coloquei também foi um disco de papel manteiga no fundo, que facilita muito na hora de desenformar. Você não corre o risco do bolo ficar grudado no fundo. Música 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 Agora é só colocar para assar. Você deve assar a massa por uns 35 a 40 minutos. Se você tiver uma balança, você deve pesar a massa quando for colocando na forma. Assim você vai ter certeza de que as três formas tem a mesma quantidade de massa. Bom assado! Agora é tirar do forno. Vamos colocar para descansar por 5 a 10 minutos antes de desenformar para não correr o risco da nossa massa rachar. Música Minha massa já está fria e eu embalei com película antiaderente. É importante que você embale bem antes de colocar para congelar. Se você for utilizar para fazer o seu bolo, sempre prepare a massa um dia antes de você montar o seu bolo. Assim a massa vai ter mais estabilidade quando você for montar o seu bolo. Lembrando que essa massa pode ser congelada por até dois meses. Música 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 Música